Mais de 200 mil catarinenses não vão se aposentar só pelo INSS. Esse é um número estimado de contratos ativos nos mais de 30 planos de previdência privada oferecidos no Estado. Hoje, na série que trata de planejamento financeiro e previdenciário, você vai ver como funciona a concessão dos benefícios de invalidez e pensão por morte na previdência privada em mais uma reportagem apresentada em parceria com a OAB Prev. Mais de 200 mil pessoas são hospitalizadas por ano no país por acidentes de trânsito. Essa é uma das principais causas para os pedidos de aposentadoria por invalidez, quando a pessoa fica incapacitada de trabalhar e pensão por morte, valor pago aos dependentes do falecido. Quem contrata a previdência privada também tem direito a esses benefícios. Além de ser reconhecida como a segunda forma de investimento mais popular no Brasil e pela rentabilidade, a previdência privada é um instrumento dentro do planejamento sucessório. Em caso de morte, a pensão é repassada sem burocracia. Isso acontece porque, diferente de outros tipos de investimentos, os valores aplicados na previdência privada não entram no inventário. O que vale é a regra do contrato. Os beneficiários, em caso de morte, são escolhidos na adesão ao plano. Quando a pessoa contrata o plano de previdência, ela relaciona quem ela gostaria de deixar como seus beneficiários. Diferentemente do INSS, que são seus herdeiros legais, no plano de previdência, não importa se a pessoa relacionada tem grau de parentesco ou também não importa a idade dela. Mari Luce passou por situações em que a família acabou utilizando as duas modalidades de benefício, invalidez e morte. O marido dela contratou o plano de previdência privada do OB-PREV, pensando na aposentadoria, mas precisou usar para invalidez. Anos depois, ele faleceu e deixou a pensão para a esposa. A gente não prevê quando vai usar, mas foi muito importante a visão de prevenção, de ter feito lá atrás alguma coisa que pudesse garantir um evento lá no futuro. E dele ter feito essa opção, hoje em dia, isso com certeza me traz uma tranquilidade, uma segurança. A expectativa é não precisar usar o benefício de invalidez e pensão por morte, mas imprevistos podem acontecer. Nesses casos, o planejamento faz a diferença. Acho muito importante você começar a contribuir o quanto mais cedo, porque você, no futuro, com certeza vai usufruir desse benefício, num momento, assim, talvez não tenha sido tão programado como você esperava. Eu super recomendo e acho necessário, porque, se não por você, pela sua família, pela segurança da sua família. Alex, que é consultor dos planos do OB-PREV, a Previdência Privada Específica da Advocacia, diz que essa modalidade de investimento é completa e garante segurança para a família. A importância de se contratar um plano de previdência privada, principalmente, é que quem forma o patrimônio é o próprio participante. E somente ele e seus beneficiários irão utilizar esse dinheiro. É a possibilidade da manutenção do padrão de vida lá na frente. É também uma possibilidade de se abater essas contribuições no seu imposto de renda. É investimento de baixo risco, com uma boa rentabilidade. Mas, antes de tudo, é a necessidade de se guardar dinheiro para a sua velhice ou para algum problema que possa acontecer na caminhada.